Oração da Pernambuco Oração da Pernambuco Oração da Pernambuco Oração da Pernambuco Eu quero te acompanhar, como você encara os seus problemas, como você encara a sua dor. Como você encara as situações indesejadas da dor. O primeiro passo É você assumir a responsabilidade Isso me frequenta Você já sabe Você ser senhor psicólogo Você não pediu a responsabilidade Porque você vive aquilo que você cria Com a sua mente Se a sua vida não está boa Basta você olhar os seus pensamentos Você pensa, você cria Você pode muitas vezes Que lhe culpava O seu marido, o seu esposo, os seus filhos Ou até falar que é um Um diabo Está te atormentando na vida Você pode fazer a desculpa Que você cria Mas você cria a realidade Que você vive Você é o responsável Você é cobre agora Com o Deus E o primeiro passo é você assumir a responsabilidade Fabrício, mas vem cá Existem algumas situações Que a gente passa na vida Que pelo amor de Deus Não friei o que é isso Eu concordo Eu concordo E é esse ponto Que eu quero tocar mais Existem situações Que você vive na sua mente De fora do seu futuro Mas por que? Por que eu estou passando isso? Eu estou meditando Eu faço minhas orações Eu estava indo lá para o céu A situação do meu carro Que é O que acontece? Meu carro abre a pista Por que que acontece Situações Que eu me nego a dizer Que eu criei Gente, vocês imaginam uma vela Uma vela Se apagar a luz Desse templo aqui E você acender uma vela Você vai ver Essa luz Essa chama A distância Uma escuridão imensa Se você acender uma vela Essa luz É 300 km Nós estamos nesse mundo Ainda De matéria conceira Onde Onde ainda reina A falta do amor Do desamor Onde ainda reina A mentira E outras coisas mais Se você pegar essa vela Essa vela é você Se você pegar essa vela E colocar ela dentro De uma fogueira Imagina uma fogueira E você põe essa vela Dentro da fogueira Você não enxerga A vida dessa vela É na escuridão Que você vai ganhar É nas adversidades Que você vai ganhar A sua luz É ali Ou seja Aqui Na matéria receira Você vai Se provar E quando você Atendeu a ganhar A sua luz A amar É ali É por isso que acontece Coisas Que nós não conseguimos Explicar o que A gente está passando Às vezes Você está ali Naquele embalo Tudo bonitinho A vida perfeita Próximo Está com aquela Somatória Na conta Acontece alguma coisa Você vê aquela somatória Na sua conta E aí E embora E você não sabe Por que É ali Que você vai demonstrar Sabe Você deve encargar As situações Não importa o problema Que seja Ou a forma que seja Está ali Para você se provar O quanto você pode O quanto você via Você tem que encarar Essas situações Alheias Essas situações Da vida Confira Para você Sabe Você cria sim Sua realidade Mas quando Colocarem Os tropeços No seu caminho Passa Sempre um medo Você tem desistido No primeiro tropeção Vive Lamentando Da vida Querendo achar Respostas Racionais Em vez de Ter postura Se posicionar Aqui Você se escove A força Que você tem Que você possui Você se manifesta O divino Que já está Em mim Mas mesmo assim Seja lá fora Quando acontece Alguma coisinha Na sua vida Você tenta Racionacioná-la Você tenta Achar Justificativas Racionais Daquilo Ao invés De se provar É aqui Que se prova Quanto que a gente Aprendeu A amar Quanto que você Não se for bom Com o mundo É aqui Não é lá do outro lado Não é lá do outro lado É a fogueira Lá é muito bom Mas é aqui Você demonstra A sua penacidade De existir da luta E é isso Que eu quero Clariar para você Você vive sim A vida que você Quiser Você pensa Você cria Tanto que você faz Daquilo que você aprende Fazer as telas Contais E concretiza as coisas Na sua vida Mas tem sim Aquelas situações Que se apresentam Na vida Que você não sabe Isso não é de Deus E não é de mim Mas está ali Para você Se provar Mostrar O quanto você é forte O quanto você pode E é nessas horas Que você se interessa Que você se constrói Que você sai mais forte Que você prova O sabor da vitória É nessas horas Então não desanime Não se acobarde Nem siga os malzados Fala A vida está aqui Para ser carada A vida está fácil Abraça o problema Com as duas mãos Fala Se é meu Só eu Resolvo Se estão te testando Então faz justo O problema Faz justo O problema Tá? Vai para cima Da ajuda Você pode tudo Vai para cima Desalte os malzados Para de tentar Raciocinar E vai para cima A vida está aí Para ser vivida E vencida E você já nasceu Crianoso A felicidade É a sua herança Divina Você e o mestre São um só Nada pode É isso que eu queria Falar para vocês Nesse início Nesse sentido Tá? Quadrinho do céu Numa revoada De andorinha De andorinha De andorinha Eu procuro Tudo bem Não desista Da próxima vez Vou para o problema Só me desanime E nem desacredite Em a sua família Mas está bem do céu Quanto eu vou saber Quando sou eu Que estou criando E quanto é o que está Quando eu vou colocar ali Para mim Testar a força Que eu tenho Você está Com o seu coração Você não consegue Mentir para si mesmo Você sabe Os seus pensamentos Você sabe O que vocês têm criado Vocês têm feito Você sabe Os seus plantinhos Quando estiver colhendo Você sabe Você não consegue Mentir para si mesmo não E quando é Aquela sua doença Vem Para se passar Você sabe Eu e o rujo Para o papai O papai está te testando Vai com forças Mostra o que você aprendeu Você que vem Mais tempo aqui Mostra o que você aprendeu E o rio Mas você que está vindo Está de ser com o nome Você sabe Vai para cima da vida Faça a vida acontecer Parte de culpar os outros Que são os seus adorados E dê o exemplo Para a sua família E para aqueles que te servem Vai para cima Não importa a forma Não importa O que te acolhe A situação que seja Você pode tudo Vai para cima Quando você tomar a decisão Quando você der o tempo de empate Para alguém com esses problemas Automaticamente já começa a ser retorado Basta você ter a decisão Apenas tarde Não desistir agora Estou aqui falando um pouco Assim Abrindo Esse sentido De cura dessa forma Mas o amigo É que ele chega aqui E fala Que você precisa ouvir Não com seu pé Eu estou aqui Com seu amigo Com seu irmão Abrindo essa primeira E levantou Com o tempo Com o tempo A vivência Você vai começar a sentir A sua vida Interligada Aos demais A seus irmãos Não só dentro da sua família Como no sério E até no caminho Tudo custa Tudo é sentido Ah, está tendo uma guerra Você vai acabar com o céu Você sente a guerra E o seu O sofrimento Cada um está passando Às vezes você acorda O coração partindo E não está por aqui Mas se resume isso Ao seu coração E ao seu familiar Se você não está bem Com a vida Se você não está bem Consigo mesmo Se aqui dentro O seu coração O seu tempo Você não está bem Você não está bem Automaticamente O seu estado Ao seu redor Também não estará bem Seu esposo Seu esposa Seus filhos Seu trabalho Quem estiver contigo Então cuide Do seu coração É o primeiro passo Cuide Do seu tempo de vida A sua obra É o primeiro passo É se mudar A vida Da forma que você se vê Se você não está bem Se você não cuida Do seu tempo de vida Você vai manifestar Esse problema Na sua vida natural A partir do momento Que você está bem Consigo mesmo Está leve O coração O seu tempo divino Está lindo Automaticamente Reflete na sua vida E na vida Das pessoas Que estão ao seu lado Então Para os seus filhos Para a sua família E por você mesmo Cuide do seu coração É o primeiro passo Não adianta você Cuidar do seu trabalho Da sua profissão Não adianta você Cuidar de sério Antes de cuidar De uma terra Se o seu tempo Anda sujo Sua vida Vai se arriscar Na sua vida Vai se arriscar Na vida De seus filhos Daqueles que te cercam O primeiro passo É cuidar do seu tempo Da sua obra Do seu lugar Forte de vida A partir do momento Que você está Bem cansado mesmo Com o coração Lento e leve Tudo frio Tudo vai estar antes E é isso Que a gente começa Fazendo aqui hoje Hoje vocês vão fazer Uma visita No coração Para vocês Como é que é Que a gente tem Está bem Hoje nós começamos A travar As verdadeiras batalhas Elas No coração O primeiro passo Vai iniciar Na nossa vitória Lembre-se Que a vida Está aí Para ser vivida E vencida Nunca desanime Desanime Diante dessas situações Nunca se aprovarde Tenha sempre certeza Da luz Do amor Das forças Que você possui Não tem nada capaz De segurar E se está ali Aquela situação É porque você Atena Nunca vão te dar Uma cruz maior Do que você consegue Não esqueça Que você está aqui Mas não deixe Que está muito bem acompanhado O tempo todo Você carrega uma cruz É porque você consegue Jamais não te dá Um peso maior Do que você aguenta E o frio Sempre vem de acordo Com o cobertor Tenha por certo Isso se chama fé Não esqueça Não esqueça Não esqueça Não esqueça Não esqueça Não esqueça